Ô Vera, já pensando lá pra frente, com a conclusão da reforma da Previdência, o que é que vai entrar a partir de agora na chamada linha de montagem das reformas prometida por Paulo Guedes? Vem aí a reforma tributária ou essa aí já ficou lá pra trás da fila? Pois é, o que tudo indica a reforma tributária está sendo ultrapassada na fila, Tiago. O governo está ultimando a reforma administrativa, aquela que mexe na estabilidade dos servidores, estabelece critérios para promoções, reajustes e até mesmo para desligamento de servidores, caso não haja meritocracia ou caso o governo precise fazer equacionamento de gastos e cumprir teto, por exemplo, salarial, teto de gastos. Então tem esse projeto que está sendo finalizado pela equipe do ministro Paulo Guedes, ele é igualmente necessário, igualmente espinhoso, porque mexe em lobbies de servidores públicos, de funcionários e ao que tudo indica ele está mais perto da conclusão do que a reforma tributária do governo, que desandou depois da saída do Marco Sintra, não se chegou mais a algo que seja o eixo da reforma, depois que o presidente proibiu terminantemente que se fale em qualquer imposto novo sobre pagamentos, e então a reforma tributária do governo ficou uma massa meio disforme, ao que tudo indica as propostas que já tramitam na Câmara e no Senado tem mais chance de ir adiante com o governo entrando como uma espécie de mediador, de fiador e ali tentando contemplar coisas das duas propostas, do que um projeto alternativo do governo que chegue com força de ser ele o projeto guia. Então a reforma administrativa pode ir ao Congresso antes mesmo do projeto de reforma tributária do governo, e aí a equipe econômica se filiaria à discussão de uma das propostas já em curso na Câmara e no Senado, como forma de também não ficar tão ausente da discussão da reforma tributária. Mas essa discussão da tributária deve ser longa, nada para já, uma coisa lá para o fim de 2020, porque se para dividir 15% de recursos de petróleo, deu tanta briga entre estados e municípios, imagine para se mexer na estrutura tributária do país inteiro, cada estado tem o seu próprio mecanismo de incentivo fiscal, faz sua guerra fiscal aqui e ali, tem regimes alíquotas próprios, então isso deve ser aí uma novela bem demorada, e o governo quando fechou o acordo do Pacto Federativo para fechar a reforma da Previdência, perdeu aí um instrumento de negociação com os estados. Se tivesse atrelado essa discussão da divisão de recursos à reforma tributária, teria mais mecanismos para levar os estados a aderirem, por exemplo, a uma reforma do seu ICMS, que é um dos impostos mais desconjuntados que tem aí. Então, a gente andou algumas casas para trás sim na tributária, mas se vier uma reforma administrativa robusta, que mexa nessa questão da estabilidade dos servidores, que hoje é uma amarra para todos os governos, isso já será bastante positivo. Tiago, também não é algo para 2019, mas se o projeto chegar ao Congresso nesse ano e começar a ser discutido, ganhar corpo na sociedade e deixar de ser um estigma, um tabu, isso já vai ser também uma agenda bastante positiva. Bom, Vera Magalhães com os bastidores aqui da Jovem Pan, das negociações políticas. Vera, estaremos se acompanhando na programação da Jovem Pan, aliás, sempre. Até mais tarde. Bom trabalho. Juntos sempre. Tchau, Tiago.